Oi gente, olha eu por aqui, deixando o vídeo gravado, não é live, o pessoal já estão confundindo tudo misturando live com vídeo que a gente coloca aqui então, hoje é só uma passada rapidinho, é pequenininho o vídeo, eu acho que vai ficar pequenininho, né? de repente até não, porque eu me surpreendi com a pintura do girassol, aqui atrás tem uma galinha, ó que eu comecei a pintar, mas aí eu resolvi pintar o girassol aqui desse lado então, gente, ficou faltando na nossa live a pintura do girassolzinho de lado, né? abrindo, começando a abrir, e eu achei muito importante gravar aqui esse pra vocês pra quem não tava no dia, olha, a aula foi feita com esse girassol, então demorou tanto ele ainda falta fazer as iluminações deixa eu mostrar aqui a outra ponta olha, a pontinha aqui, tem esse aqui de ladinho, né? esse aqui, que tá por baixo desse ai, acabei de almoçar então, a outra, a aula live foi feita com essa parte aqui com esse, folhas e agora eu vou fazer o viradinho aqui pra vocês é, deixa eu travar aqui a câmera porque tô vendo que tá o foco não tá travado rapidinho tá um sol bem bonito lá fora, né, gente? mas aqui dentro nossa, aqui dentro tá gelado travar câmera, peraí, deixa eu configurar aqui tem que fazer isso toda vez que a gente vai filmar, gravar tem que fazer esses ajustes pra poder funcionar direitinho agora dá pra mostrar ok olha eu pintei esse aqui sem ser na live, né? não filmei aí, e esse aqui também esse, tá? aí, esse aqui eu filmei só que agora esperando ele secar pra fazer a iluminação das pétalas as sobreposições melhorar o miolinho dele pode ver que tá diferente o de cima pro de baixo então, vou filmar tudo isso pra que vocês consigam fazer aí e a pintura agora vai ser desse aqui viradinho, tá? vou filmar tudinho pra colocar aqui pra vocês o vídeo vai ficar bem legal porque vai mostrar a iluminação do outro e depois a pintura do viradinho ok? vamos pra nossa aulinha tenho certeza que vocês vão gostar e olha vai ser pra... eu sempre gosto de deixar um vídeo pra sábado à noite, né? então vocês vão ver esse vídeo sábado à noite beijo meus amores bom final de semana pra vocês boa aulinha o projeto do girassol é só me chamar no whatsapp todos já tem o número quem não tiver me pede aqui nos comentários atrapalhada hoje, hein? o gatinho me anda aqui vem cá, meu filho deixa eu te mostrar pros meus amigos aqui, minhas amigas como você cresceu ele aparecia pequenininho gente, olha o meu gatão gostoso que eu amo ele é muito dengoso o que você quer? quer sair, né? eu vou abrir a porta já já pra você tá miando pra abrir a porta vai tá aqui, ó vai lá não quer ir? vai, neném e vamos ajustar aqui arrumar tudo certinho, né? pra poder mostrar a pintura bonitinho puxa puxa assim eu acho que assim dá pra pra mostrar pra mostrar a pintura secar aqui meu pincel puxa um pouquinho mais pra mim pra eu não vou ter que esticar muito o braço nunca mais recuperei a força do meu braço gente é assim mesmo eu tenho como já fiz de tudo fisioterapia um monte de coisa é os animes vão chegando né? as coisas vão mudando ué, cadê meu amarelo cadmo achei amarelo 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 ouro deixa eu puxar um pouquinho aqui meu casaco eu sujo meus casacos esse aqui eu já reservei mesmo só pra pintar gente olha como é que tá todo cheio de tinta sorte que aqui dentro ele não é tão fria quentinho porque dá bastante sol ali daquele lado então dá pra pra ficar só com casacos jeans mas quando tá muito frio mesmo tipo 5 graus não dá fica tudo congelante né? a sensação é de que estamos na geladeira e é isso mesmo então amarelo ouro eu vou colocar nesses espaços maiores assim dessas pétalas mais expostas né? eu falo expostas porque elas estão por cima e estão bem grandes aparecendo tudo aqui tem umas que é só um pedacinho só pontinhas então nessas aqui que estão mais expostas eu coloco amarelo ouro sem precisar encher todas toda a pétala né? eu deixo ficar um pouco sem tinta nas bordas tá? essa aqui também tá bem exposta é observem que aqui rente as cépalas que essa parte aqui é verde é as cépalas é aquela parte de baixo do girassol então eu não preciso trazer esse amarelo ouro até o finalzinho até entrar atrás das cépalas eu não preciso colocar agora é a vez do amarelo cadmo que ele é um pouquinho mais forte que o amarelo ouro faz diferença faz ó ele eu uso pra encher essas que estão mais escondidinha e que aparece só uma pontinha ó nelas eu coloco simplesmente e somente o amarelo cadmo tá? essa aqui ó ela vem até aqui mas ela pega o amarelo cadmo é pra uma questão de sobreposição o mais escuro embaixo e o mais claro em cima eu sempre faço isso olha tem outra aqui outra pontinha também coloco nessa aqui também ó deixa eu ver se tá aparecendo vira e mexe eu coloco a mãozão em cima né gente às vezes eu fico brava comigo mesmo tá com uma televisão bem grande aqui na frente pra ver mas é que é difícil a gente dar atenção pra tudo ao mesmo tempo então acontece né então esse restinho aqui que tá no pincel eu posso até dar uma limpadinha aqui porque essa parte aqui é um pouquinho mais escuro né olha essa aqui também ela tá aparecendo bastante eu coloco o amarelo ouro nela no dia que eu fui fazer a live eu achava que eu ia conseguir fazer o grande né e o e o pequeno é quer dizer esse e aquele grande mas não deu gente mesmo porque eu queria assistir a novela terça-feira né eu tô amando assistir a novela então acelerei mas mesmo assim não deu porque eu tive que explicar tudinho depois vocês vão lá no outro vídeo e assistam ele ó nesse aqui também já coloquei o amarelo cardimo aqui também eu coloco olha nessa parte que vai encontrar com esse outro eu coloco o amarelo ouro tá faz uma pequena diferença eu não travei esse também vou travar agora falar um pouquinho do curso pra vocês tá sendo um sucesso eu tô muito realizada com o curso o pessoal tão gostando muito fazendo a pintura ontem eu achei que ia ser um pouquinho difícil por causa do copo mas o copo gente eu procurei um copo bem legal fácil de pintar pois não é que teve gente que fez até mais bonito que eu amei o resultado fiquei muito 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 feliz olha aqui embaixo dessa dobrinha que tem uma dobrinha aqui que o charme desse girassol foram essas dobrinhas essas pétalas viradinhas que tem ali então aqui atrás eu coloco o amarelo cadmo e aqui na frente desse outro lado eu coloco o amarelo ouro debaixo das dobrinhas sempre a gente coloca assim o mais escuro tá aí aqui na parte de cima da dobrinha o próprio amarelo ouro depois a gente vem com um pincel menor arrumando tudo olha já dá pra ver que tá um pouquinho mais escuro e depois ainda venho com o qual foi que eu usei o cenoura e um pouquinho do cerâmica olha o cenoura e um pouquinho do cerâmica esse é o cerâmica vou deixar aqui então aqui amarelo ouro e aqui atrás vai ser o amarelo cádio amarelo ouro aqui a folha tá por cima né mas eu consigo arrumar direitinho tudo isso aqui um pouquinho mais de amarelo ouro aqui então vamos lá nessa aqui eu vou colocar também um pouco do amarelo cádio aqui atrás ó entre as sépalazinha e depois ainda vou colocar um tom mais forte tá aqui ó entra um pouco do amarelo cádio aqui tudo aqui atrás das sépalazinha ó onde eu deixei sem tinta eu venho com amarelo cádio e vou levando pra cima do amarelo ouro aqui também ó vou levando pra cima do amarelo ouro muita gente fazendo o curso tem pessoas que já pintam há muito tempo mas tá se aprimorando porque são dicas importantes principalmente pra quem vai ministrar aula vai dar aula em algumas instituições então é um curso preparatório a gente fala até um pouco tem um pouco de teoria né então é bem importante quem tá assistindo esse vídeo dá uma olhadinha lá a primeira aula eu já privei para os membros VIP para os patrocinadores do meu canal né gente eu tenho umas patrocinadoras aí um recurso que o YouTube fornece pra gente e que a gente tem os membros generosos os membros VIPs então os VIPs é que todo mês eles contribuem com uma certa quantia já definida né eu não lembro exatamente quanto que é mas é um uma contribuição assim bem simbólica ajuda a manter o canal ajuda a gente fazer mais live o curso eu tô pedindo pro pessoal clicarem no superchat fazerem pequeno piques pra comprar material que é um curso gratuito né e ele fica duas semanas cada aula pro pessoal assistir e usufruir aí depois eu privo pros membros VIP é bem justo né tanto comigo como com o pessoal que estão acompanhando agora eu venho pra cá logo não eu nem vou fazer essa parte ainda porque eu vou colocar a mão em cima deixa eu ver se dá certo vou rodar é rodando assim girando assim dá certo né mais amarelo ouro por aqui ó pra completar aqui eu coloquei cadmo no iniciozinho aqui no pezinho já aí eu vou com amarelo ouro até a ponta sem excesso porque depois eu venho com luz de amarelo ouro misturado com branco ó então vou levando até a tinta ir sumindo e morrendo aqui ó não deixo o excesso aqui nas pontas tá eu vou levando de dentro pra fora ó lá no finalzinho já vai só o que sobrou mesmo no pincel pra eu poder vir com a luz né com a definição com a sobreposição e também aproveitar as cores já pra fazer o esfumadinho o esfumaçadinho como vocês quiserem chamar ó tá todo definidinho a tinta amarelo ouro ela é uma cor transparente quando a gente coloca aplica ela sobre o tecido se tiver algum tracinho aquele tracinho não cobre de imediato né é preciso camadas outras cores tipo um amarelinho mais claro porque o amarelo mais claro é o branco com amarelo ouro então o branco já ajuda a cobrir o que tá por baixo olha aqui atrás das cépalas sempre colocando o tom mais escuro que é o amarelo cádimo tá atrás das dobrinhas o amarelo cádimo por enquanto que ainda vou acrescentar uma cor mais escura então tudo isso a gente vai explicando pra que vocês consigam fazer girassol às vezes eu acho até que é mais difícil que a rosa não sei se é porque eu pinto mais rosa do que girassol então tem uns detalhezinhos gente que a gente é precisa fazer pra dar um efeito bonito senão ele fica teso ele fica como é que se diz assim sem movimento e a gente vai fazendo isso aos pouquinhos eu tenho muitos girassol espalhados aí na internet que eu olho assim meu Deus mas eu não sabia ainda como era e eu tava no meu aprendizado e nem por isso eu ia ficar com vergonha de postar eu postava era mesmo tá lá e tem gente que adora que ele quer aquele jeitinho lá pra aprender então tudo bem tudo bem vamos aprender daquele jeito depois a gente faz do outro jeito pintura é assim né eu sempre falo se a gente joga uma tintazinha numa telinha não já é uma obra de arte basta saber misturar as cores olha gente aí agora eu venho bem aqui atrás das pétalas com o cenoura e pouquíssima tinta envolve então a partir disto o o tracinho do lápis já começa a sumir né eu crio os projetos desenhando com giz pode ver que tem uns tracinho rosa aqui aí eu faço com giz e depois eu venho com o lápis porque o giz vai sumindo né até os projetos que eu vendo já desenhado eu marco primeiro com giz e depois eu faço com o lápis pra não chegar sem a marca pra pessoa pintar senão minhas clientes vão ficar bravas ó colocando o cenoura aqui de baixo pra cima e vou levando olha sem deixar uma marca assim ele tem que ir gente aqui ó bem rentinho ele tem que estar bem forte né aí ele vai suavizando entrando na outra tonalidade ó a sujeirinha do pincel eu vou espalhando no amarelo tá aí olha já tá definido só que precisa de luz e depois é que eu venho fazendo toda a luz nele todinho eu vou logo fazer nessa parte mesmo depois eu vou pra aquele ladinho ali eu até virei mas ia ficar muito grande então ó entrando aqui com o cenoura em cima do amarelo cádimo aí aqui ó debaixo da dobrinha um pouco também se eu achar que tá muito eu venho no amarelo aqui ó no amarelo cádimo faço uma misturinha aqui em cima coloco em cima e aí eu suavizo um pouco mesmo porque esse aqui ele não pode ficar tão escuro né porque ele tá viradinho é de lado né é aqui ó nessa pontinha que tá atrás também aí vai levando ó vai envolvendo pra não ficar marcado puxando pra mostrar direitinho olha é essa aqui é uma dobrinha que virou pra cá pra esse lado ó eu dou uma puxadinha de lá pra cá com o mais escuro e também vou com esse mais escuro ó o cenoura eu botei até um pouquinho do amarelo do cádimo junto ó saindo aqui de trás né aqui ó atrás das cepalazinhas entra com o cenoura agora sim a vez do cenoura e vai levando ó é já vou pegar um pouquinho do cerâmico aqui vai ter lugar que vai precisar né é muito pouquinho mas preciso mas preciso cenoura entrando aqui entre uma pétala e outra que dá pra gente ver aqui a entradinha o lápis não tirou a tinta não cobriu eu tive esse cuidado e mesmo assim a é a tinta amarela ela é transparente é bom fazer pintura com tinta amarela as florzinhas que não cobre os tracinhos quem tá aprendendo né quem já sabe taca a tinta e depois consegue fazer todos os efeitos mas quem tá aprendendo precisa ter cautela na hora que tá fazendo quando a gente sabe desenhar tem noção de desenho a gente consegue desenhar e pintar ao mesmo tempo tá mas quando não sabe é difícil aprender pintar e desenhar ao mesmo tempo então quando a gente não tem curso de desenho certo é passar o desenho com carbono como eu tô ensinando no curso e depois vim pintando tá agora quando você já tem uma noção você consegue desenhar e pintar ao mesmo tempo é bem difícil você conseguir aprender desenhar e pintar ao mesmo tempo é preciso já ter uma boa noção de desenho olha atrás das cebalazinhas coloca aqui o cenoura ó e vai levando pra cima pega um desenho grande de girassol e treina primeiro é melhor depois faz os pequenininhos porque o grande vai ter a definição aqui ó do desenho pequenininho já é mais difícil de você é seguir o desenho né isso isso gente pra quem não sabe desenhar tá as dicas o que eu tô falando aqui é pra pessoas iniciantes que não tem habilidade nenhuma em desenho tá bom atrás de cada pedalazinha o cenoura como já tá todo definidinho só tá faltando essa e com essa aqui eu vou explicar novamente ó é coloquei amarelo ouro aqui pelo meio sem deixar atingir muito as bordas né ficou meio ralinho aí depois eu vim com o amarelo cádium aqui de baixo pra cima e fui levando pra terminar de encher né o amarelo ouro foi até lá na ponta mas com pouquinha tinta no pincel e isto aqui que tá por cima essa parte aqui todinha são as sépalas que ele tem atrás é o suporte né ele ele é fechadinho com todas as pétalas dentro quando é o botão aí depois ele vai vai abrindo vai soltando as pétalas e essa parte aqui vai ficando atrás e dentro há a semente que a gente chama também o miolo ele é composto de sementes então aqui entre as sépalas né eu coloquei um pouquinho de amarelo cádimo não se esqueçam e agora com o cenoura eu vou colocar umas pinceladinhas aqui saindo das sépalas e indo pra lá até mais ou menos o meio até mais ou menos o meio das pétalas isto aqui é pétala isto aqui é sépala as pétalas das flores são coloridas e as sépalas todas são verdes sempre verde tanto de botão de rosa de girassol de margarida de todas as flores as sépalas são verdes tá bom o que muda é as cores das flores das pétalas continuando aqui olha aqui tem mais aqui tem uma pétala grande aqui tem outra e essa faz uma dobrinha pra cá que eu vou fazer agora pra vocês então aqui tem a a sépala eu vou levar o amarelo o amarelo cádium aqui já vou encher todinho viu aí aqui atrás ó dela já é a outra pétala eu coloco eu coloquei gente o clareador a base na tinta por isso que eu não tô nem usando pra não ficar muito transparente né ó amarelo cádium de baixo pra cima e agora o amarelo ouro dá no mesmo do jeito que eu fiz lá a mesma coisa o amarelo ouro pra terminar de encher a pétala aqui é a a pontinha né então bem aqui eu já vou colocar um pouco de amarelo ouro já já mas antes eu vou colocar o cenoura aqui embaixo dela ó que a gente usa o mais escuro a gente coloca um pouquinho do cenoura saindo das cépalas o cenoura também primeiro amarelo cádium depois o cenoura e aqui por baixo da dobra também um pouco desse cenoura tá aí eu venho ó nessa pétala que tá atrás dessa outra já acrescento também um pouco do cenoura então não tem mistério o cenoura é sempre pro início das pétalas aqui tá isso é essa pétala ela pega mais um pouquinho aqui ela pega aqui ela entra aqui isso aqui é com cenoura também que é essa né e essa vem aqui assim também depois eu consigo separar ela direitinho agora essa aqui amarelo cádium primeiro né limpei o pincel aqui eu já posso até deixar um pouquinho mais escuro que ele tá caidinho pra cá né amarelo cádium também desde o pezinho aqui ó entrando nas cépalas amarelo cádium não se esqueça de deixar um joinha pra mim o pessoal assiste vem um monte de gente assistir os trabalhos da gente mas não deixa a gente eu fico admirando às vezes essa aqui é grandona às vezes tem tantos mil pessoas e trezentos joinha nossa a gente quer mais e mais cenoura aqui novamente no pezinho aqui também de baixo pra cima completando agora com amarelo ouro dessas que estão faltando né inclusive é esta ó essa aqui também terminando de encher ela demorado né gente é bem detalhado bem cheio de detalhes quer dizer essa aqui ela tem uma dobrinha e essa dobrinha é com amarelo pra gente poder ver ela direitinho né esse restinho aqui é verde verde é verde agora 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 vamos para um pouquinho de cerâmica em algumas ó aqui atrás tá muito escondidinha essa entra um pouquinho de cerâmica pra dar aquela profundidade aqui também ó um pouquinho né por trás aqui das das cépalas um pouquinho aqui também ó aí dá uma puxadinha como já tem o amarelo cádio lá embaixo já tem o cenoura ele não fica tão forte e quando vocês colocarem e achar forte é só vim assim com um pouquinho de amarelo ouro ó que ele mata um pouco não precisa ficar nervosa nem nervoso um pouquinho mais aqui quando a gente vem com a sombra ou com a luz ela apaga um pouco disso aqui mais um pouquinho então cerâmica que eu tô trabalhando agora tá pode ver que eu venho bem aqui rente as as entradinhas das cépalas e vou levando assim agora já posso usufruir da sujeirinha do pincel e deixar uns arranhões assim é pra embelezar mais aquele primeirinho eu botei bem pouquinho desse porque ele é menor um pouquinho de cerâmica só que eu botei agora é a hora do do amarelo entrar em ação pra gente definir ele bonitinho então gente a luz dele é com amarelo ouro misturadinho com um pouquinho de branco eu coloquei um pouquinho de branco pra iluminar melhor ele e a gente faz essa iluminação duas vezes agora e quando tiver seco antes de fazer essa iluminação a gente vem e já faz um esfumadinho com ele molhado ainda aproveitando o amarelo que tá aqui nele ó pra cá que aqui dá pra vocês verem e já vou esfumando fazendo um leve fundinho aqui pra deixar ele mais bonito né na pintura ó com amarelo ouro mesmo como eu não deixei muita tinta aqui nas pontas como eu falei não tô deixando excesso nenhum dá pra fazer ó que a gente leva só a sujeirinha aqui que tá sobrando e já faz esse fundinho ó fez isso aí vem com o amarelo já definindo ó amarelo ouro eu coloquei um pouquinho de branco então dá pra pra definir direitinho as pétalas olha aqui tem uma pontinha dela tá debaixo da folha essa aqui que tá só uma pontinha eu nem preciso colocar isso aqui é a dobrinha dessa pétala né aí eu venho sem emendar aqui eu coloco pra ficar uma em cima da outra ó essa aqui eu boto só um pouquinho assim tem outra dobrinha aqui ó amarelo o ouro com um pouquinho de branco ó fazendo a definição das pétalas olha que lindo que tá ficando um pouquinho nessa e aqui também um pouquinho porque ela tá por cima né ó essa aqui ela pega mesmo bem dos dois lados vem até aqui embaixo ó aí vira o pincel com a tinta pra lá e traz também aqui aí dá uma puxadinha aqui na ponta pode deixar meio arranhadinho depois a gente organiza arruma tudo isso um pouquinho aqui nessa pontinha aí um pouco aqui desse lado também Olha, a outra aqui, a outra pétala, que aparece ela quase toda, né? Aqui, ó. Eu adoro, gente, pintar girassóis. Acho uma delícia. Amor perfeito também. Eu gosto de pintar. Bom, eu sou suspeita de dizer pra vocês que eu não gosto de alguma coisa. Pinto tudo com muito amor. E tudo que a gente faz com muito amor, sai muito lindo, né? Quando não tá com muito amor, é melhor nem pintar. Ó, essa é a dobrinha desse aqui. Aí, aqui também pega um pouquinho, ó, do amarelo ouro. E aqui também, ó. Pra poder definir essa pétala. Aqui eu já tô usando até um pincel menor. Tenho todos os tamanhos de pincéis, gente. Eu tenho do número 2 até o número 24, podado. Porque eu uso todos. Tenho um pituá, tenho um pincelzinho 00, o pincelzinho 00. Não pode deixar ele dentro da água, não, tá? Terminou de usar, já lava, enxuga direitinho, com cuidado, as cerdas, os filamentos. Deixa bem sequinho. E bota ele num lugarzinho que não dobre. Porque eles são muito sensíveis. Quando eles dobram, não tem quem faça ele desvirar. E é ruim trabalhar com eles com os pelinhos duros. E é ruim também trabalhar com ele com os pelinhos tortos. Não pode ficar torto. Ó, vamos finalizar aqui a última pétala já, ó. Ela também tem dobrinha aqui, ó. Que bonitinha. Maravilha, né? Agora, essas maiores aqui, dou uma pinceladinha assim, ó. Com o amarelo ouro. Umas pinceladinhas assim. Então, pra dar um efeito mais natural aqui. Deixa eu ver. Quem não assistiu a primeira aula do girassol, que essa aqui é a segunda, tá? Assistem. Pra assistir a aula do girassol inteiro. De frente. Essa aqui é a continuação da aula da live de terça. Eu prometi pra minha galera maravilhosa que me acompanha aí. Nessas lives da vida aqui no YouTube. Então, sempre aqui comigo na minha plataforma. Terça-feira. Isso é maravilhoso. Só tenho a agradecer a Deus e a todos vocês pelo carinho especial que tem comigo. Então, a turma queria ver o final do girassol, tá? Agora, tô fazendo. Agora, vamos pras cépalas dele, que vai ficar mais bonito ainda. Aqui, eu vou usar o verde musgo. Olha, gente. No girassol. Amarelo ouro. Amarelo cardimo. Cenoura. E um pouquinho de amarelo ouro. Com um pouquinho de branco. Pra fazer essa definição. Pra deixar ele um pouquinho mais claro que o amarelo ouro mesmo. Tá? A gente bota um pouquinho de branco. Não deixa ficar muito branco. Eu gosto dele assim. Até prefiro. Mas pode ser com amarelo ou limão também. Mas eu prefiro assim. Eu acho que fica mais bonito. Ó. Verde kiwi. Verde musgo. Verde pinheiro. E um pouquinho só de preto. Que vou precisar. Tá? O miolo do girassol foi verde oliva, sépia, preto e amarelo limão. E aí? Ó, eu vou encher de verde musgo. Sem medo, ó, vou fazendo as pontinhas com ele. Pincelzinho de ladinho, tinta na pontinha do pincel, tá? Enche todas as pontinhas e vem trazendo aqui pro meio, ó. Então, como eu tava falando, é bom ter todos os... a numeração do pincel, né? O pincel tá bem... é molinho, não muito duro. Tem uns que a gente precisa, com as cerdas mais curtinhas. Então, é esses que a gente vai usando, que vai encurtando, a gente vai usando pra fazer traços, pra fazer contorno, né? Pra fazer isso aqui, ó, a gente usa, quando vem com... fazer aqui o acabamento, a gente usa sempre um pincel com as cerdas mais curtinhas. Quando eles estão longos, eles ficam muito flexíveis, e quando a gente vai apertar, a tinta sai exatamente do lugar. Aí não faz acabamento. Mas pra encher aqui no meio, tranquilo. A gente vai usando, aí ele vai gastando. E aí, quando a gente vem fazer essas laterais, a gente vem com o pincel mais gasto. Porque aí ele já tá mais durinho, mas tá macio, né? Ele vai tá bom pra trabalhar. A gente nem joga os pincéis fora, gente. Sempre serve pra alguma coisa. Eles sempre são usados. E tem uma serventia. Vê que o Zé usa uns pincéis que tão todo escrafetado, como ele fala, todo assanhado. Já abriu, assim, aquelas... os filamentos tão tudo assim. Você olha, assim, até assusta. Fica até engraçado. Chega a ser engraçado. Mas ele bota a tinta naquele pincel, dá uma batidinha em cima de um galhinho que ele já fez com outro pincel maluco. Ele bate ali, já fica as folhinhas de uma árvore, quando ele tá pintando paisagem. Olha, aqui desse lado, eu tô colocando verde pinheiro. Nessa parte aqui que sobrou, já pra baixo, ó. Completa aqui com verde músico. Ó. Mais verde pinheiro, ó. Em algumas aqui. Um lado, né? Verde pinheiro. Dando umas pinceladas aqui com ele. E aí, melhorando aqui, dá o efeito de sépala mesmo, né? E aí, só o verde músico não fica legal. Só o verde pinheiro também não. E ainda assim, ainda vamos usar um outro verde, que vai deixar mais bonita ainda. É... Que é o verde kiwi. Fazendo umas pontinhas assim a mais. Ó. E aí, ó. Ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Agora com o verde kiwi Eu vou fazer isso aqui Vou botar aqui no meio Vou fazer assim Aí depois eu vou fazendo assim Pincel de ladinho Aí ele vai ficando assim Com esse movimento vai e vem Dá esse efeito Clarei um pouquinho mais aqui no meio Pode fazer mais Não Clarei aqui no meio também um pouquinho Já já vou trazer esse miolinho pra cá E agora com o mesmo verde kiwi Eu vou fazer dobrinhas aqui Que isso aqui dá um tchan na pintura Só um pouquinho na parte de cima do pincel E eu faço umas dobrinhas Assim umas coisinhas mais Com o verde kiwi Pra dar mais uma graça Em algumas não precisa ser em todas Daí vocês vão enfeitando o girassol cada vez mais Agora eu vou pegar um pincel mais fininho O zero, zero E vou melhorar aqui essas pontinhas Depois tem que passar novamente O amarelo ouro misturadinho Com o branco ali Pra ele ficar mais bonito Ó Com a tinta aqui embaixo Eu peguei um pouco de amarelo cádimo Vou dar uma esfumadinha aqui Com esse amarelo cádimo Depois eu vou colocar um pouco de siena Ó Vou até lá Entro no verde Agora eu vou trazer esse Miolinho Miolo não Esse galhinho Todinho aqui O cabinho, né Até aqui Vou passar aqui assim Passar por trás da pétala Ó Um pouquinho de preto Aqui que tá faltando Já vou espalhar Limpar o pincel Pronto Pronto Pode ser o verde pântano Quem tiver Eu tô sem ele Mas se tiverem aí Aproveitem e coloquem Eu vou trazer um pouco mais Essa folha até aqui Usando o preto E o pincelho E o pinheiro E o pinheiro Ó Iluminando aqui Com um pouquinho Do verde kiwi Pra sobrepor mesmo Precisa Pra cá pra trás Nem tanto Não precisa tanto Assim Assim já tá Já dá pra ver E agora eu vou fazer É A iluminação aqui Novamente Pra vocês verem Como faz uma grande diferença Depois Que tá seco A gente vir novamente Que olha Lá tá bonito Porque tá molhado Mas depois que seca E a tinta Absorve na trama Do tecido Aí perde-se um pouco Né Fica fosca Mesmo porque As tintas São fosca Aí a gente vem Acrescenta mais Uma vez As luzes E aí é que vocês vão ver A beleza do girassol Surgir Ó Como já apareceu Ali Aqui atrás Ainda tem uma folha Eu não vou fazer Porque senão O vídeo fica muito longo Já tem lá No primeiro vídeo A folha Ó Aí o que sobra No pincel Dá umas pinceladinhas Aqui Nesses vinquinhos Na parte do meio Entre um vinco E outro Ó Pra definir mais Os vinquinhos Fica mais bonito O girassol Quando a gente faz isso Gente Pode ter certeza Pode ter certeza Deixa eu ver se tá aparecendo Apareceu com o cabelo Aqui Esse aí Tá tão pequenininho Que precisa De um pincelzinho Menor Ó Gente Que legal Que fica Essa iluminação Depois O girassol Fica mais iluminado Né Deixa eu lutar Aqui o pincel Essa é a pétalazinha Pequenininha Que tá aqui Na frente Querendo aparecer Mais do que Todo mundo Ó A gente traz Uma pontinha Aqui assim Pra entrar Aqui no escuro Pra destacar Mais ainda Detalhes E mais detalhes Né Arruma Arruma Aqui as pontinhas Tchau 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 Pontinhas, pra ficar bem bonito. Essas pequenininhas, elas podem até ficar mais claras do que as outras. Elas estão bem sobrepostas, elas estão bem em cima mesmo, até clarear mais um pouquinho essa. Pra destacar mesmo elas. Que girassolzão, hein, gente? Peraí, deixa eu puxar pra poder fazer aquela parte de lá de trás, da frente. Ó. É o amarelo ouro misturadinho com um pouquinho de branco. O amarelo canário, eu já acho que fica muito claro, por isso que eu misturo. Ele é quase mesmo amarelo ouro, só dá uma quebradinha com o branco, tá? Ficou diferente do amarelo ouro, já tá bom. É só pra sobrepor as pétalas e não fugir da cor ouro. Amarelo ouro. Amarelo ouro. Vamos lá. A dobrinha dessa pétala. Uma pontinha caindo aqui. Um pouquinho de amarelo aqui. E... Um pouquinho de amarelo aqui. Eu tô ansiosa pra ver isso aqui pronto. Gente do céu. Vamos botar isso aqui. Um pouquinho de amarelo. Do que já tá seco, senão marca muito. Aí a gente tem que envolver também, pra não ficar mais marcas feias. Um pouquinho de amarelo. Essa é aquela pétalazinha que caiu lá pra frente, né? Aí. Um pouquinho de amarelo. Essa é a hora de lixar. Essa é a hora que o pincel fica lixadinho, porque tá seco em cima aqui a tinta, né? E aí... E mais a passadeira e a gente não pode botar clareador, nem base. Nessa hora aqui é bom colocar a tinta sequinha. É que esse relevo da tinta que dá a beleza aqui a pintura do girassol. E aí... E aí... Eita flor linda e iluminada. Amo demais. E aí... Essa pétala tem uma dobrinha bem aqui. Eu vou definir, porque senão ela não destaca aqui, porque tá por cima do outro. Então... Um pouquinho de cenoura. E aí... E aí eu faço essa dobrinha aqui. E aí... E aí... Obrigado. Obrigado. Nem sei se tá tendo a musiquinha. A musiquinha não tá funcionando. Eu tava achando que tava. Que idosinha. Um silêncio. Então, essa pétala, ela vem assim. Aí, ela faz isto aqui. Tá. Essa outra não aparece. Porque essa aqui tá na frente. Tá. Dobrinha dessa. Essa. Essa parte aqui é só pra vocês entenderem que a gente tem que iluminar depois que tá seco. Por isso é que dá aquele efeito mais bonito nele, no girassol. A maquiagem, né? A maquiagem do girassol é essa parte aqui que a gente vem dando o acabamento e deixando ele mais bonito. Aqui, acolá, a gente traz uma pontinha pro meio, né? Aqui não, porque esse aqui tá na frente. Então, não aparece essa parte. É, isso aí mesmo. Tá maravilhoso. Ai, que coisa linda. Bem aqui tem uma pontinha assim nessa aqui. E o miolinho também, a gente faz mais umas batidinhas com amarelo e limão dessa vez. Tem várias maneiras de fazer o miolinho do girassol. Tá, gente? Muitas. Isso aqui é mais básica, assim. Mais rápido pra fazer. E a gente dá essas batidinhas e já deixa ele bonito, né? Já fica bom. Pode ver que o fundo que foi colocado, cerâmica, o cenoura não ficou forte. Eu vou mostrar pra vocês. Eu vou abrir ele pra mostrar. Aí ainda tem uma folha ali, tem o fundo nele inteirinho. Na próxima live de terça-feira, vocês vão ver ele completo. Esse aqui é o ferro de passar. Aquele antigo ferro das nossas mamis. Isso quem já tem mais de 50, né? Eu já tenho. Então, eu pintei rosas, um ferro de passar antigo com rosas. E fiz o vídeo. Deixa eu mostrar pra vocês. Pra vocês. Eu vou abrir aqui a camerazinha da janelinha. Isso. Que é pra mostrar nossa obra de arte. Olha, gente. Eu achei lindo. Deixa eu puxar pra cá. Tem câmera pra todo lado. Ó. Aí imagine quando tiver o fundo atrás. Ainda tem uma folha aqui. Deixa eu ver de que lado é. Duas folhas desse lado. Uhum. É. Nesse lado aqui só tem uma. Nesse espaço aqui vai ter mais uma, tá? Eu vou pintar. E terça-feira eu mostro tudo. A aula de hoje era a viradinha. Essa aqui. Da ponta. E a iluminação dele depois de seco. Tá? E é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Bom final de semana pra vocês. Com muito amor e carinho. Assistam a aula. Deixa um like pra mim. Assiste a aula anterior que tá aí. Maravilhosa. Cliquem também lá no curso. Pra vocês assistirem as aulas. Que eu tô ministrando. Que eu tô ministrando um curso ao vivo, gratuito. Tá bem interessante. Bem, bem, bem mesmo. Rico em detalhes. Aproveitem. Tá? Que vocês vão gostar sim. Usem e abusem do meu canal. Ele é nosso. Até a nossa próxima aula. Beijo. Bom final de semana. Beijo no coração de todos vocês. E muito obrigado pelo carinho. Compartilhem, tá? Até mais. Até a próxima.